Eu vou entrevistar alguém que já entrou na sua casa várias vezes, presta atenção. Nasceu em uma família de agricultores, filho de uma empregada doméstica, matriculada em uma escola experimental, foi criada em Sorocaba, no interior de São Paulo. Dava aulas sob as árvores no jardim da Unicamp e se tornou um dos atores mais famosos do país. Dono dos bordões Curuzes e Nustrinques, já interpretou personagens em novelas como Império, Tieta, Mulheres de Areia, A Indomada, Órfãos da Terra, além das dezenas de filmes e peças de teatro. Já sabe quem é? Então fique ligado. Está no ar o Educação. Eu vou conversar com o ator, diretor de teatro e cinema, autor Paulo Betti. Paulo, um prazer receber você aqui. Sou sua fã. Muito bom poder conversar com você. Obrigado, Daniela. Estou com muito prazer aqui com vocês. Espero que possa dizer alguma coisa aí. Nossa, e tanta coisa que você tem pra dizer. Vamos voltar lá. Dá uma regressada ao passado. Como é que foi a sua infância no interior de São Paulo? Que memórias você traz até hoje, assim, que te marcaram, que te inspiram? Olha, eu até faço uma peça de teatro. Tenho viajado com ela por aí. Estava agora, sábado, eu fiz em São Gonçalo. Chama-se Autobiografia Autorizada. E na Autobiografia Autorizada, eu, quanto a minha infância, minha adolescência, eu acho um período muito importante da vida da gente, que é esse período. E você falou agora que eu estudei numa escola experimental. Então, eu tive a sorte de, quando eu era menino, tinha cinco anos, a minha mãe me levava pra casa da patroa, pro trabalho de empregada dela. E essa senhora deve ter ajudado minha mãe. Dona Amélia é o nome dessa senhora. Deve ter ajudado minha mãe. E eu fui encaixado ali. Havia o ginásio Estadão, em Sorocaba. E os professores criaram, dentro do ginásio estadual, que era uma das escolas mais conceituadas da cidade, eles criaram uma escolinha pros filhos dos professores. Os professores criaram uma escola pros seus próprios filhos ali. E eu me encaixei ali. E, então, fiz um pré-primário, que é esse experimental. Depois, o primário. Então, fui, pego no momento certo ali, né? Da alfabetização, numa escola muito dinâmica, muito boa. O ensino é fundamental, né, Daniela? Sem escola... Eu me lembro que, na escola, me ensinaram a escovar os dentes. Uma das coisas principais que eu aprendi... Minha mãe não tinha muito essa noção, assim. Minha mãe tinha dentadura, né? Então, as pessoas perdiam os dentes muito cedo. Sim. E foi incutido na minha cabeça, naquela escola, a importância de escovar os dentes após cada refeição. Então, o professor ensinava a gente a comer verduras. E como aquilo afetava a nossa gengiva. Fazia testes, experiências. Que escola boa que foi aquela. E aí, indo para São Gonçalo, eu fiquei olhando assim e vi aquele... Aquele CIEP, né? Que projeto... Por que destruíram os CIEPs? Por que aquela fábrica de CIEPs que existia, que eram moldados, né? Puxa, ninguém fez mais nada depois daquilo. Aquele conceito dos CIEPs de passar o dia inteiro na escola, né? E depois você chegar alimentado no fim do dia, com banho tomado em casa para conviver com a família. Os pais podem ter a tranquilidade de ir trabalhar. Sem dúvida. É genial essa ideia. Agora, você falou de uma coisa, você vem de uma história muito marcante. E engraçado que quando a gente escuta, jornalista aqui, apresentador, quando a gente escuta as histórias, tanta coisa a gente vê e se dá conta da nossa história. Eu também fui criada, eu fui criada pela minha avó e pelo meu avô, por pessoas que usavam dentadura. E eu tenho essa fixação, com escovar o dente, com fio dental, com sei o quê. Então, a gente... As coisas que a gente vai passando na vida vão ensinando para a gente. Tanto é que eu não gasto dinheiro com dentista, assim. Eu vou à dentista para fazer revisão e limpar, limpeza e ótimo. Então, são coisas que a gente traz para a nossa vida. É, esse período de formação da gente, né? A infância e a juventude é a hora que a gente vai definir os rumos. Os rumos vão ser definidos, conceitos, ideologias e, enfim, o caráter da gente se forma ali, né? Vendo e vendo os pais da gente, como eles se comportam, as coisas que a gente concorda, as coisas que a gente não concorda, as deficiências. Eu me lembro muito de ter um pavor, porque meu pai teve piorréia. Era uma doença que era muito comum na época, que derrubava os dentes. Simplesmente eles amoleciam e caíam. É tipo uma inflamação na gengiva? Alguma coisa. Como isso aconteceu com meu pai, meu pai se queixava e alertava para isso. E quanto à escola, eu me lembro, era uma professora de ciências. E nós fizemos um trabalho e uma experiência da escovação e de como sangrava a gengiva se a gente não comesse verduras. Então, naquele momento, para mim, comer verduras passou a ser absolutamente essencial. Que bacana! E a gente já tratou aqui no Educação de como alimentar as crianças. Porque tinha criança, quando eu gravei o programa, que só comia... Eu conheci mães que falavam, ela só come macarrão e sem molho. A outra só comia batata. Então, olha a importância da educação aí para toda uma formação. Porque aí você vai falar, mas aí tá, o Paulo Beste está falando que come legumes e verduras. Como é importante uma alimentação bacana, quando você está num set de filmagem, que não tem hora para entrar e não tem hora para sair. Quanto é importante você ter essa disciplina. A própria questão dos dentes, da aparência. Mas você falou de valores. E eu queria saber, você era mais ligada à sua mãe, ao seu pai? E quem é que te trouxe alguma coisa que você fala assim, caramba, isso aqui, cara, foi a coisa mais importante que eu aprendi naquela fase da minha vida? O meu pai e minha mãe são os dois mais fortes elementos da minha formação. Evidentemente, com a escola, né? Também, professores incríveis que eu tive. Essa professora de ciências que fez essa experiência. E outros, né? Mas meu pai e minha mãe, principalmente pelos valores deles. Assim, eles eram muito trabalhadores. Meu pai era camponês, trabalhava na roça. Depois, ele passou a ser servente de pedreiro. Meu pai era servente de pedreiro. Então, ele me levava para o lugar de trabalho dele. Então, eu convivia com o pedreiro, que era o chefe dele. E aí, aprendia coisas da observação. Eu tenho até como objeto de, vamos dizer assim, de afeto, né? Um instrumento do pedreiro, né? Ah, que barato! O nível, né? É, o nível, né? O nível, o nível. Eu gosto de fazer obra, viu, Paulo? Eu conheço mais ou menos. Esse também é genial, ó. Sim, a trena, né? A trena, o metro, né? Mas, enfim, meu pai e minha mãe. Na observação do comportamento deles. Alguma frase que você traga de um deles? Ou frase dos dois? Sim, sim. A minha mãe falava muito o que a minha avó falava, que era assim. Se você não tem cabeça, você tem perna para andar. Então, assim, quem não tem cabeça, tem perna para andar. Ou seja, não fica parado, né? Ou pensa, ou anda. É movimento. Não, e é o seguinte. Se você tem cabeça, você planeja melhor a sua caminhada. Se você não tem, você vai andar mais. Então, basicamente, é isso. Quem não tem cabeça, tem que ter perna para andar. Porque vai ter que bater mais perna. Se você está mais antenado, você vai pegar o caminho mais curto, vai se planejar. Outra frase que tinha em casa, que era interessante também, que tinha lá num quadrilho da minha casa, é assim. Cada coisa em seu lugar. Poupa tempo e muito falar. Isso também era muito interessante. Me marcou muito. Genial, genial. Tinha uma frase que era politicamente incorreta, mas humanamente muito bem estruturada, eu acho. Perfeita, significativa. Que era assim... O feio não é roubar. O feio é roubar e não poder carregar. Ah, vovó. Vovó sempre falou isso. Feio é roubar e não poder carregar. Agora, me ajuda aqui nessa interpretação. O que é isso? Porque eu fui criada por pessoas super honestas. O que é? Eu também. Eu estou falando isso até para poder explicar. Porque é o seguinte. Então, tinha aquelas árvores plantadas dentro do terreno, digamos. Você vai andando pela estradinha quando eu ia para a roça com o meu avô. Ali que eles falavam isso. Estava carregado de frutas. E as frutas iam cair, iam apodrecer, iam se perder. Estava para lá da cerca. Então, você estava roubando aquilo. Mas também aquilo não estava sendo usado de uma forma correta e ia apodrecer. Então, para você, aquilo seria maravilhoso. Você podia comer aquela laranja, aquela mexerica, aquela banana e aquilo ia apodrecer. Então, era roubar, mas você podia pegar a quantidade certa que você pudesse carregar. Você não podia parar com o caminhãozinho ali. Agora, eu tive que entrevistar Paulo Bete para poder entender esse negócio que corruía minha mente. Porque o que acontece? A minha avó, ela também é filha de pessoa que trabalhava na terra, em aldeia, em Portugal, veio para cá. Então, meu bisavô, Daniel, devia falar isso e ela repetindo. E eu, criada em outro contexto, não conseguia entender isso. Melhor roubar. Como é que é? Vergonha é roubar. O feio não é roubar. O feio é roubar e não poder carregar. E não poder carregar. Por isso. Ela falava vergonha. Vergonha é roubar. Eu falava, ai, vou, estou com vergonha, não sei que vergonha. Ih, menina, vergonha é roubar e não poder carregar. Porque o que você pode carregar não é roubo, é justiça social. Entende? Aquele cara é o dono daquelas terras e ele não deixa, ele dá tiro com espingada de socar pela boca, aquele espingada de chumbinho. E para você não poder pegar aquela banana, aquela goiaba, aquela chambuticaba que está estragando. Que vai estragar. Ao sentido da propriedade. É uma contestação ao sentido, vamos dizer assim, não justo sentido da propriedade nesse sentido. É que se fala. Porque o meu pessoal era lavrador, eles não eram donos da terra. Eles eram camponeses e não eram proprietários. Então, tem uma justiça, inclusive você fala. Tinha uma coisa também que eu pensava com o Néstor, assim, que não é nem o meu pai nem a minha mãe, mas o Brecht, que diz isso, né? Que assim, você... A fome, a fome tem primeiro lugar. Primeiro lugar, antes do caráter, vem a comida. Entendeu? Não existe moral. Moral. Não. Antes da moral, tem a barriga cheia. A partir daí é que começam conceitos morais, éticos e tal. Porque se o cara não tem comida, vira outra coisa, né? Por isso que o Brasil vive um momento muito grave. Porque a fome, ela muda o sentido da percepção da pessoa. Ela entra no... Se ela não sabe o que ela vai comer no fim do dia, é diferente você pensar que você não sabe se você vai ter comida para comer de tarde, no outro dia de manhã. A sua cabeça entra num túnel, que é isso. Você só pensa nisso. E aí, todos os outros valores vão para as cucuias, né? Eu quero falar várias coisas com você, mas eu tenho que te perguntar. Você passou por isso, Paulo? Não, não teve insegurança alimentar na minha família. Porque assim, meu pai... Não, a gente tinha uma casinha pequenininha, cinco cômodos. Cinco cômodos, quer dizer, tinha um banheiro, uma salinha, dois quartos e uma privada. E era uma privada, fora da casa. Se chovesse, tinha que ir lá. Mas, nesse lugarzinho ali, tinha galinhas no quintal, tinha os porcos que meus avós criavam. Tinha verduras, porque minha mãe era... plantava verdura, vendia. Minha mãe era um pouco... além dela trabalhar como empregada, minha mãe foi envelhecendo e virou uma curandeira. Minha mãe era benzedeira. Ela benzia, né? Ela... Vovó também. Ela fumava filas. Várias coisas foram muito legais. Toda esquina do meu bairro, cada esquina tinha uma benzedeira. Para cada doença específica, tinha um benzimento também e uma pessoa que fazia aquilo. Que bacana. A vovó era do prédio. A sua avó era a benzedeira? Era nervo torcido. Até hoje eu sei como é que faz. Que beleza. Porque ela ficava lá costurando em cima de onde a pessoa torceu. Aí ela ficava lá, nervo torcido. Olha que coisa. Nunca tinha ouvido, nunca tinha escutado falar de nervo torcido. Olha que interessante. E o pessoal ia todo, hein? Ia lá para casa mesmo. Paulo, preconceito. Você é um cara que vem de um pai camponês, a mãe empregada doméstica. Você teve muito isso na sua vida? Durante a carreira? Na escola? Você passou por isso? Não, eu não percebi muito isso, porque o fato de eu ser branco, dentro daquele contexto onde eu estava, o Brasil tem um racismo estrutural forte. Se eu fosse negro, certamente teria histórias de preconceito para contar muitas. Mas, como eu era branco, eu escapei dessas histórias. Eu não percebi o preconceito social, isso eu não percebi. Porque houve uma inserção ali de uma forma, acho que adequada. Por isso que eu prezo muito esse ensino pré-primário que eu tive. Mas eu não me lembro de ter colegas, por exemplo, negros nessa escola. Não lembro dos meninos. Os meninos negros, que eram meus amigos, meninos e meninas, estavam no meu bairro, junto comigo. Mas não estavam nessa escola. Essa escola já foi fruto de um privilégio que deve ter sido concedido para a minha mãe através da família. Isso que eu acho que aconteceu. Para eu não ficar o dia inteiro lá, dando despesa e incomodando em casa junto com a minha mãe, vamos arrumar um lugar para esse menino, para ele estudar. E aí apareceu essa chance e me encaixaram lá. E aí você escolhe uma profissão que não é dita culturalmente, não sou eu que estou dizendo, mas todo mundo sabe, que não é uma profissão difícil, é uma profissão árdua. E você vem de uma família humilde. Como é que foi para você conseguir o seu espaço ao sol? Meus pais não tinham muita noção, vamos dizer assim, não foram contaminados pelo possível preconceito contra uma profissão como essa. Eles não tinham muita noção. E eu fui fazendo paralelamente. Eu acho que a profissão me pegou... Acho que eu era todo desde que eu era menino. Eu representava no fundo do quintal, eu fazia ingresso, comprava, pagava, procurava alguém que doasse roupas no armarinho, fazia o programazinho da peça para agradecer os patrocinadores. Enfim, eu já era ali um cara que estava na profissão cinco anos, seis anos, dez, sete, oito anos. Eu era fascinado por aquilo, porque era um mundo tão louco, que era samba, era gospel, era tudo junto, quase num quilombo que era o meu bairro. Era um quilombinho, assim, num lugar mais numa baixada. Então, era muito rico ali, culturalmente. E eu também tinha as pontes com a... Eu era coroinha e tal. Daí aparece o teatro amador. O teatro amador me estimula muito, porque me propõe campeonatos, festivais. E aí, eu passo a entrar em festivais e tal. Mas, ainda assim, eu pensava paralelamente em ser médico e tal, porque seria uma profissão, vamos dizer, que me daria mais chance de poder me responsabilizar pelo arrimo da minha família. Como eu era o mais novo, eu fiquei mais ou menos como a função do arrimo da família, cuidar do meu pai, da minha mãe, depois que eles envelhecessem. Mas aí o teatro me puxou com muita força, através dos festivais. Eram grandes concursos, assim, e eu me dava bem, assim, fui premiado como o melhor ator. Ah, talento, né? Talento. Era, eu tinha... Eu gostava, eu gosto muito dessa profissão. É como você disse também. É uma profissão que sofre, por exemplo, eu estava ouvindo a Fernanda Montenegro, que foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, e em algum momento ela fez essa reflexão, ela falou assim, nossa profissão não tem uma consideração, vamos dizer assim, intelectual, digamos. O ator, ele não tem essa, vamos dizer, status, mas a partir do momento que... Há um momento na história do teatro em que o ator deixa de ser apenas um repetidor de textos ou tal, ou quase como se fosse um artesão, o ator deixa de ser um artesão e passa a ser um artista. Há um momento em que isso acontece. E é com a escola russa, dos atores russos dos anos 20, Stanislavski fala. O ator é artista também. Esse trabalho é um trabalho de criação artística, que é o que a gente faz de pegar o texto escrito ou alguma coisa e dá a ele uma encarnação física. Pesquisar, fazer aqueles exercícios que a gente faz, o que era antes dessa história começar, como é que era a vida do fulano, da fulana, antes dessa história começar. E, nossa, é muita pesquisa, não tem como não chamar isso de arte. Eu achei engraçado... É uma profissão, é uma ciência. Existe uma ciência nisso. É isso que o Stanislavski mostrou. Que não era só instinto ou não era assim. Era assim, é essa profissão. E ela deforma a gente também. Como qualquer profissão, ela nos deforma, porque ela depende muito do olhar do outro. O médico pode fazer do jeito que... Mas, enfim, você me vê de uma maneira que talvez seja uma sobreposição e entrelaçamento de muitos personagens que eu fiz. Sim. O Lamarca, o Timóteo, o Teodoro Pereira, o Mauá, o Edmortes. Esses personagens vão se somando. Então, a gente... E a gente também trabalha... É uma profissão que trabalha muito com a questão da psicologia. É um limite da loucura um pouco, sabe? É uma delícia. Você precisa agarrar um pouco no fio desencapado, né? Tomar o choque, né? É gostoso. E é o que você disse. Ao mesmo tempo, é sério. Tem pesquisa, tem trabalho vocal. Você tem exercício para você poder falar. Os laboratórios, tudo. Tem que trabalhar a dicção. Tem que trabalhar a memória das emoções. O que o Stanislavski, que é esse russo, estabeleceu foi o domínio da memória das... da utilização da memória das emoções. É aquele 70%, 30% que a gente vai buscar nos 30%. O futebol fala isso também. Assim como vai no teatro, a gente fala. É 95% de transpiração e 5% de inspiração. O Stanislavski já tinha mostrado isso. E aí o Zico fala, citando o Cruyff, o Zico fala, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mas é isso. E aí eu queria, porque a gente está já caminhando para o finalzinho do programa, Poxa, você, além da sua história riquíssima, você marcou a dramaturgia brasileira. E a gente sabe que não é fácil com dois bordões que, assim, todo mundo conhece. E não é fácil você pegar uma personagem, você ter uma personagem que fica assim. A gente tem personagens, né? Enfim, marcantes. Mas eu queria saber de você, como é que é esse processo? Como é que surge esse bordão? Como é que surge para o Paulo Betti, para o ator? Como é que é esse processo? Porque é um destaque, é uma forma, entre várias na sua interpretação, mas é um aspecto da sua interpretação marcante, que os atores ficam, puxa, caramba, será que um dia eu chego lá? Paulo Betti, por favor. O público gosta, a novela é uma sequência longa, né? De repetições, às vezes as cenas se repetem porque o espectador não é exigido dele, como no cinema, que tem um tempo mais restrito. Você não pode sair no banheiro, você perde, às vezes, o fio da meada. Na televisão tudo se repete muito, não é? Para que as pessoas possam acompanhar a história. Então, os autores, geralmente, indicam palavras e você, quando você fala e repete... Então, por exemplo, nos trinques. Nos trinques, veio em algum momento assim, que tudo esteja nos trinques, digamos, né? O meu personagem era o Timóteo, era tudo muito... Queria mania de limpeza, tudo tinha que estar bem organizado. Eu lembro até da mão, eu lembro da mão, Paulo. E tinha, na época, um quadro de humor, não me lembro como era o nome do ator, eu precisava até me lembrar desse nome. Outro dia que me ocorreu a verdadeira origem dos trinques, ele falava assim, quero tudo muito explicadinho. Nos seus mínimos detalhes. Nos seus mínimos detalhes, sim. Ele fazia mínimos detalhes. Sim, adorava isso. Eu fiz assim, nos trinques, era como se fosse uma assinatura, assim, da eficiência daquela loja, tudo nos trinques. Aqui está tudo bem arrumado. E aí, como isso, o autor... Aí você procura um jeito. Então, eu botei esse gesto que dava um acento, sublinhava a frase. E com isso, não era intencional, mas havia resposta. As pessoas que... O estúdio é uma plateia, né? Quando você está fazendo uma novela, ou está interpretando, tem um monte de gente assistindo. O câmera é o primeiro cara que está assistindo, que ele está de olho em você. Ele está quase sendo você. Ele é aquele cara que está fazendo você ali. Conforme ele te enquadra, ele pulsa junto com você. Então, daí, pá, e aquilo te... O cara chega e fala assim, você percebeu, ele gostou, ele riu, você viu que está, aí você começa... E aí o autor começa. Por exemplo, Cruzes, né? Cruzes. Nessa novela... Perfeito. Eu me lembro que o Cardinaldo escrevia Cruzes. Agora, ele falava Cruzes, mas ele era meio afetado. Então, ele falava Cruzes. Aí, ele falava Cruzes. Daí, as pessoas riam. Aí, de repente, eu já falava... Queria aumentar aquela sensação de riso, aquele momento de injeção, de descontrole no espectador. Então, é Cruzes. Aí é Cruzes. Aí vira um bordão, né? Mas é parte do autor. Quase tudo, né? Você sabe disso, né, Daniela? Quase tudo vem do autor, do texto escrito, né? Se você tem uma história bem estruturada e os personagens vão se encaminhando. Por exemplo, Querida. Querida é outro bordãozinho que tem na novela. Querida. Mas vinha escrito assim, Querida. Com diversos Es. Como é que eu vou falar isso, né? Então, é uma experimentação. É como chute e gol. Eu costumo ficar comparando muito com futebol. Quantas vezes você treina, o cara vai lá e chuta a bola, passa por cima da barreira e pá, vai no ângulo. Ele, ah, é porque ele ficou treinando aquilo. Ele treina. Tem aquelas placas que ficam assim, fingindo que são jogadores da barreira. Eles ficam treinando. Eles ficam treinando para executar aquilo. E a nossa profissão também é isso, né? É muito repetição. É essa malhação aí. Repetição. O ensaio. É repetição. Em francês, ensaio é repetição. Você repetia aquilo. E a atuação é jogo, né? É to play em inglês, por exemplo. Em francês também é jogo, é jogo. É um jogo. Quer dizer, é um jogo com quem? Com a plateia, com o seu parceiro. E o que você falou fundamental... Que você troca. É, e o fundamental que você tem esse olhar é... É a mesma coisa quando a gente grava o programa aqui. Eu sempre falo com os meninos. Quer dizer, os meninos que gravam aqui são os primeiros a me dizer pô, o programa foi assim, o programa foi assado, né? Então, é a primeira... É a primeira plateia que a gente tem. Então, é esse olhar ser ligado no cinegrafista. E às vezes eles dão aqueles rizinhos. Porque a gente está olhando para a câmera, mas aqui no olhar periférico a gente vê tudo, né? Então, é a reação deles e realmente... Por isso que a gente diz também em jornalismo que é um casamento. É sempre um casamento quando você trabalha em equipe. A gente está no último minuto do programa. E eu queria que você deixasse... Eu queria saber, Paulo, mais de 40 anos de profissão, a tua história que a gente contou aqui, parte dela. Qual é o seu lema de vida? É assim, eu acho que é isso, de não me poupar. O meu lema é não me poupar. Assim, não posso me poupar. Tenho que ir fundo nas coisas. Não ser neutro. Não ser neutro é o meu lema. Eu gosto de estar participando, de tentar influir, torcer, de falar por aqui, de me indignar com as coisas que acho que estão erradas. Porque, assim, se eu me poupar, se eu não me expuser, fica mais confortável, né? Então, às vezes, estão as cacetadas, mas eu prefiro não me arrepender de não ter feito as coisas. Eu estou traduzindo aqui que o seu lema de vida é viver. E não esqueci, em nenhum momento, durante a sua entrevista, da frase lá, eu acho que é da sua mãe, que fala da cabeça e dos pés. Quem não tem cabeça, tem perna para andar. Exatamente. Por quê? Porque você, sem falar, planejar, aprofundar, não sei o quê. Então, você sempre teve ali um planejamento, pelo menos alguma rotazinha, porque a gente sabe que a vida é incontrolável. Mas você tem, você traz isso. Eu percebi durante toda a sua entrevista. Foi um prazer conversar com você, Paulo. Adorei também, Daniela, saber que a sua avó benzia. Enfim, é... E eu pensei em fazer medicina também. Tem várias coisas. Você até falou medicina. Eu também fiquei entre medicina e teatro. Só que eu encontrei resistência por parte da minha família em relação ao teatro. E aí eu me tornei atriz muito depois. E aí eu falei, não, o que eu vou fazer aqui que mais parece? Pô, faculdade de comunicação. E aí a coisa veio vindo e o jornalismo me tomou e me apaixonei também. Mas fiquei nessa... Na mesma coisa. Você falando, eu falei assim, gente, é muita coisa parecida. Paulo, um prazer conversar com você. Sou sua fã. Sou fã mais ainda agora de ouvir, poder ouvir. Porque foi o que você falou. A gente acaba conhecendo as pessoas, os artistas, pelo seu produto, pelo seu conteúdo. Então, no caso dos atores, pelas personagens, assim, você poder bater um papo com a pessoa e entender a vida da pessoa e o que ela passou e como ela pensa. Isso é muito bacana. Se você que estiver assistindo quiser ver a minha peça online, que é uma versão dela, mais curta, de 50 minutos, está no meu Instagram, arroba paulobete, com dois t's i. E lá no status, em cima, perto da minha fotografia, tem um linkzinho ali, ali está a peça. Que é um monólogo, né? É um monólogo, né? Sim, é. Premiado, gente, maravilhoso. Assistam. Acho que todo mundo tem direito de contar a sua história pessoal, né? E quando acaba, peço as pessoas, eu vou me contar. Olha, era igual a minha família. Olha, isso aqui é divertido. Paulo, beijo. Sucesso. Beijo. Parabéns. Parabéns. E volte mais vezes para a gente conversar. Adorei conversar com você. Beijo. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Educação, se você não se envolver, não cola. 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 Obrigado.